Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer um vídeo diferente sobre Ultimate Team Falando aqui de FIFA 14, vamos trazer aqui as novidades para o FIFA 14 nas plataformas da Microsoft, que é o Xbox One e o Xbox 360 Muitos de vocês já estão carecas de saber sobre esse negócio de FIFA Legends, que são jogadores clássicos que vai ter, que já estão tendo, já estão no mercado para as plataformas de Xbox Eu vou trazer aqui uma análise de todos os jogadores, provavelmente não vai ser nesse vídeo, vou dividir em algumas partes, porque são muitos jogadores Eu quero falar um pouquinho de cada um detalhadamente, então bora lá E logo de cara que temos ele, Paolo Maldini, um dos mais apelões disparados dessa lista de jogadores lendários 92 de overall, 86 de pace, cara, para um zagueiro, vocês estão ligados no que é isso, cara? 91 de defesa, 87 de cabeçada, praticamente o zagueiro perfeito, muito acima de qualquer outro 86 é muita coisa, cara, de pace Era um ótimo zagueiro, não tenha dúvida disso, mas não era tão bom assim, jamais foi tão bom 92 é um exagero, mas muito, assim, mas muito exagero Uns 88, assim, eu concordaria, mas 92 com essa velocidade, jamais, cara Em seguida temos ele, Davosukar, o atacante croata, que para quem não sabe foi o artilheiro da Copa de 98, né? Fez acho que 7, 8 gols, alguma coisa assim Foi o artilheiro, era um atacante bom, eu não vi muita coisa, eu lembro dele, lembro pouco dele Não vi muita coisa, mas era um atacante comum, até onde eu sei O overall dele é alto, 88, mas se vocês pegarem ali a habilidade, ela tá comum Eu acho que ela tá até dentro do que ele era 81 de pace, 83 de chute O drible tá exagerado, duvido que esse cara era tão driblador assim Ainda mais que por ser croata, né? Não tem nenhum antecedente croata, assim Jogador croata da história que seja tão bom em drible E dificilmente esse cara era, porque ele era centroavante, era alto Não era o estilo de drible Mas tá aí, fora o drible, eu concordo com o resto Só que o overall acaba ficando alto por causa do drible E algumas outras coisas que devem estar alto, que a gente não consegue ver nessa tela, né? Na sequência vem ele, Pavel Nedved Ótimo jogador também, esse eu concordo em estar na lista Era muito bom, realmente Jogava estilo Zidane, né? Jogava solto ali pelo meio Não era volante, não era meia É aquele cara que sabia jogar com a bola no pé Fazia uma marcação também, mas era realmente craque Era craque de bola Tá muito bom, vocês podem ver que ele tá bem completo Tá bem balanceado, ele não tem muito atributo de zaga ali, ó A defesa dele é baixa, a cabeçada é baixa É mais atributo de ataque, concordo É um cara muito bom, acho que o melhor jogador da história aí Da República Tcheca Na sequência vem ele, Gary Neville Cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Era um lateral absolutamente comum Tanto que vocês tão vendo que na habilidade dele é baixa 86 de overall, tá alto pro cara 80 de pace, 39 de chute, velho Nada interessante É o tipo do cara que ele tava em times campeões Um lateral fraco que participou de times campeões Não seleção, porque seleção da época dele não ganhou nada Mas times campeões, acho que, se não me engano ele era do Manchester Jogou em times campeões, mas o cara mesmo em si era fraco Eu colocaria fácil no lugar dele Arce, que era o lateral do Paraguai Melhor lateral do mundo Dessa mesma época do Gary Neville Era o melhor lateral do mundo Cafu e tantos outros Esse Gary Neville, não sei o que tá fazendo aqui Mas vocês vão ver que tem uma certa conspiração, digamos assim Para jogadores da Barclays Do campeonato inglês Vocês vão ver que vai aparecer vários caras aí que não tem expressão nenhuma Mas eram da Liga Barclays aí Que eu não sei porquê Mas a maioria é dessa liga que está nesse pack aqui de jogadores lendários Logo em seguida temos George UEA Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de vê-lo Vi em vídeo só Sei que era um craque de bola O maior atacante de todos os tempos da Geórgia, né É um país que realmente não tem futebol praticamente, né Um cara isolado que despontou lá Craque de bola Foi o melhor do mundo Era monstro, pelo que eu lembro Pelo pouco que eu vi, né, em vídeo e tal Não cheguei a ver muita coisa ao vivo dele Mas era monstro Esse é um cara que sem dúvida nenhuma merece estar na lista aí Porque vai ter cara muito mais fraco que ele Como eu falei, ele foi o melhor do mundo, né Não é tão velho assim Em 66 ele nasceu Então é da década de 90 aí que ele explodiu Na sequência temos ele Lineker Gary Lineker Pelo que me falam, né Até onde eu sei aí Era um craque de bola Não vi nada desse cara Nada, absolutamente nada A maioria das coisas que eu tenho de informação É em relação a jogos mesmo O Union Eleven tinha algumas seleções lendárias E tinha sempre ele na seleção da Alemanha Da Alemanha não Na seleção da Inglaterra Era um cara que não faltava E era sempre rápido Muito bom Mas ver jogar mesmo Eu não vi Mas até onde eu sei Merece estar na lista Logo em seguida temos ele Luiz Figo Acho que é indiscutível também estar na lista, né Overall 90 É um cara mais recente O pessoal pode não ter conhecido ele, né Eu sei que o pessoal que assiste o YouTube aqui É bem jovem Pode ser que nem tenha visto o Figo Mas era muito bom Era melhor que Deco Era melhor que João Moutinho, né No caso de Portugal Foi melhor do mundo também Era craque de bola Sem dúvida Deveria estar na lista aí Eu achei que a posição dele Estava um pouco errada Ele não era RW Até onde eu sei Era mais um MD ali Jogava pela direita Mas não tão aberto assim Até porque ele não tem velocidade Para isso Vocês estão vendo ali Nos atributos dele Mas era realmente um bom jogador Até acho que está um pouco fraco O atributo O overall está bom Mas os atributos em si Estão um pouco fracos Logo em seguida Temos ele Denis Berkham É um outro cara Recente também Da época do Arsenal E jogou com o Henry No Arsenal Inclusive tem drible dele Inspirado nele, né No FIFA Um drible que aconteceu Se eu não me engano A inclusão foi no FIFA 12 Que é aquele drible Que quando a bola O jogador está de costas Para o zagueiro A bola vem de frente com ele Você faz o analógico Para o lado ao contrário, né Para o lado que ele vai correr Ele dá um toque E pega do outro lado Ele inclusive fez um gol assim, né Que daí o FIFA acabou Inspirando a jogada nele, né A jogada não é da mesma época Que o FIFA incluiu o lance, né A jogada já é um pouquinho Antiga dele O FIFA, se eu não me engano Incluiu na versão 2012, né Do FIFA esse drible Mas é um cara que realmente Era craque de bola Merece estar aí na lista Na sequência Na sequência temos Fábio Canavaro Cara, esse é um cara Que eu já fico meio com o pé atrás Foi o melhor da Copa de 2006, né Acabou ganhando Tanto o da Copa Como o melhor do mundo Na época, né Um zagueiro ganhou o melhor do mundo, né Na época de 2006 Realmente ele arrebentou Jogou muito Mas eu não tive mais notícia Desse cara Desde então Nem antes Praticamente em 2006 O cara surgiu E morreu em 2006 Você não tem Uma continuidade do cara Em 2007 Ele simplesmente sumiu Jogou muito em 2006 Mas acho que não deveria Estar na lista não O Gamarra Sem dúvida Eu colocaria na lista Um cara que foi um monstro O melhor zagueiro do mundo Em 98 Jogou a Copa de 98 Paraguai, né Que é a seleção dele Foi até as oitavas de final Foi eliminada de 1x0 Para a França Que acabou ganhando a Copa, né Ganhou do Brasil De 3x0 na final Paraguai chegou até as oitavas Perdeu para a França De 1x0 Na prorrogação E o Gamarra Terminou a Copa Sem fazer uma falta Vocês tem noção Que é isso? Um zagueiro Não fazer nenhuma falta Em 4 jogos De Copa do Mundo Inclusive Incluindo O prorrogação Que foi onde O Paraguai perdeu Era um monstro Era um monstro Muito melhor que Canavaro Sem nenhuma dúvida Na sequência Temos Lehmann O goleiro alemão Que pra mim Também não deveria Estar nessa lista Muito fraco Não me lembro De nenhum momento Que o Lehmann Tenha sido importante Pra Alemanha Nem titular da seleção Ele era É o Oliver Kahn Que deveria estar No lugar dele Que seria um overall Mais alto Que foi o melhor do mundo Se eu não me engano Ele foi o melhor do mundo E foi o melhor da Copa Da Copa de 2002 Eu tenho certeza Que ele foi o melhor Ganho do Ronaldo Mas não me lembro Se eu não me engano Se eu não me engano Teve um ano Que ele foi o melhor do mundo Alguma coisa assim Melhor da Europa Melhor da Europa Ele foi mais de uma vez Se eu não me engano Melhor goleiro da Europa Teve vários títulos do cara Muito mais importante Teve seus frangos Contra alguns brasileiros Contra Roberto Carlos Principalmente Na final da Copa do Mundo Também fez as cagadas dele Tudo bem Mas cara Historicamente Foi muito maior que Lehmann Quem é Lehmann Mano Eu lembro que na época Que tinha o NLV E tudo mais O Lehmann nunca teve Seu overall de 88 Porque agora ele teria Então eu não entendi Por que o Lehmann Tá nessa lista Na sequência Temos ele Frank de Boer Esse também Era um craque Era zagueiro Sabia jogar muito Eu não sei Por que ele tá tão ruim aqui Ele tá lento demais O chute desse cara Era muito bom Eu não sei Por que ele tá 57 de chute Ele batia falta Ele batia forte Batia falta Eu não sei Por que ele tá tão zoado A defesa do cara Até que tá boa 87 Mas a cabeçada ridícula É um cara Que merece estar na lista Mas tá muito fraco Zoaram ele cara Muito melhor que Canavaro Sem dúvida também Na sequência Temos outro zagueiro Desaí Zagueirão francês Campeão Da Copa de 98 Em cima do Brasil Ótimo zagueiro Esse é um cara também Que merece estar na lista Muito bom Esse é um cara Que já tá fazendo jus Ao que realmente era Ele era rápido Cabeceador Defesa boa Eu não sei Por que zoaram Tanto o Frank de Boer O Desaí Eu cheguei a ver jogar Tá errado Se eu não me engano Esse cara era canhoto Ele não era destro Eu acho que o FIFA vacilou Eu não me lembro Desse cara destro Enfim Mas era um ótimo Zagueiro realmente Merece estar na lista Em seguida Em seguida temos ele Ruud Van Steroy Esse era um cara Mito também Cara atacante Muito bom Que teve seu auge Um auge muito bom Uma época boa Mas depois também Sumiu De repente Do Manchester Quando ele foi Pro Real Madrid Já foi mal Não jogou tão bem Quanto jogou no Manchester 90 Acho que tá um governo Um pouco alto Era artilheiro sim Eu não acho Que seja um exagero Ele tá na lista Porque era artilheiro Até a cabeçada dele Poderia ser melhorada 84 eu acho que é pouco Porque era um jogador Que fazia muito gol Mas dentre os jogadores Que tá na lista Ele é melhor que muitos aqui Que estão na lista Que eu acho que não deveriam estar Então ele não é nenhum exagero É um ótimo atacante Na sequência temos ele Frank Raika Um ótimo jogador Até onde eu sei Não vi jogar Apesar de não ser tão velho Eu achei que ele era mais velho Ele é de 62 Não vi jogar Só vi em vídeo Mas até onde eu sei Era um ótimo jogador Até acho que tá um pouco baixo O overall dele não Mas os atributos sim Ele tem um overall até bom De 88 Aí zagueiro Eu achei que esse cara Jogava mais à frente Eu achei que ele era Uma espécie de meio campista Líbero Alguma coisa assim Eu não sabia que esse cara Era zagueiro não Mas enfim Até onde eu sei Era um ótimo jogador Mas vi pouco Não sei muito o que comentar Sobre ele Mas dentro da lista aqui É merecido estar Frank Raika Em seguida temos ele Raj Que é um jogador romeno O maior jogador romeno De todos os tempos Maior que qualquer outro Que a gente já tenha ouvido falar Como Popesco Petresco Mais antigos aí Que o pessoal nem deve conhecer Mutu recentemente Chivu O zagueiro Kivu Chivu Como vocês preferirem aí Raj Muito maior do que eles Eu não vi jogar também É da época De 98 E tudo mais Eu lembro dele assim Por ouvir falar E tudo mais Mas não me lembro de ver Uma partida desse cara Sei que era bom jogador Mas É mais pra marcar A presença de um jogador romeno Aqui do que qualquer outra coisa Tem jogadores muito melhores Que ele Mas seria mais pra marcar A presença de um jogador Da Romênia Na maioria dos jogos antigos O In-11 Sempre tinha seleção clássica E ele tava também Como um jogador romeno Marcando presença Bom, e pra encerrar E pra encerrar o nosso vídeo Aqui Vamos mostrar ele O mito A lenda Pelé 95 de overall É pouco pro monstro Devia ser uns 98 No mínimo Que foi muito foda Pelé A cabeçada dele Eu acho que tá baixa também 81 é muito pouco O drible Pode botar uns 95 Pra cima O chute também 88 é pouco Pra ele O resto ali O pace Eu acho que tá interessante Tá dentro do que era realmente 95 Pelé Um mito Eu acho que ele tá na posição certa CF, né Ele não era um centroavante Era um cara que geralmente Vinha de trás Pegava a defesa aí De frente, né Ele não jogava de costas Como um centroavante E eu acho que dentro do possível Aí, né O FIFA não ia aumentar muito ele Pra não desmerecer o Messi Também que tá 94 Ou seja, teoricamente O Messi tá a um passo do Pelé O que eu acho que tá muito longe Muito mais do que isso Se você for comparar A qualidade dos dois Pelé batia com as duas pernas Cabeceava Você não vê o Messi fazer isso Até faz gol de pé direito Mas é muito menos O que o Pelé fazia, né Gol de cabeça Jamais o Messi faz Então a diferença É muito gigantesca, né Ninguém nunca vai chegar No nível do Pelé E é isso aí, pessoal O nosso primeiro vídeo Vai ficando por aqui Eu não sei se eu vou dividir Em duas ou três partes Tem vários jogadores ainda Que eu preciso mostrar pra vocês Mas vou ter que dividir Infelizmente Porque senão vai ficar muito longo Quero deixar mais ou menos Nesse tempinho aqui Pra não ficar muito chato também Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram me ajude aí Deixando um like favorito E não se esqueçam de Se inscrever no canal É isso aí E até mais E aí E aí